As obras que contemplam o desenvolvimento de cruzeiro continuam em ritmo acelerado. Uma delas é o Clube de Lazer do CPP, Centro do Professorado Paulista, que em dezembro deve concluir sua primeira etapa. Diretores da entidade visitaram a prefeita Ana Karen para falar à chefe do Executivo sobre o andamento das obras e fazer reivindicações. A finalidade da nossa vinda é dupla. A primeira, solicitar da senhora prefeita a abertura definitiva da rua ou da avenida que deverá passar em frente à nossa obra. Nós estamos construindo um clube recreativo aqui em Cruzeiro, do lado da Vigor, uma extensão da Rua 1, atualmente tem o nome de Rua Projetada, mas na verdade ali vai ser uma avenida chamada Avenida Rodrigues Alves. Pois bem, essa Avenida Rodrigues Alves é uma avenida que vai pegar embaixo do viaduto que passa sobre a linha ferra e, em continuação, beirando a linha, vai sair lá no final, próximo ao antigo frigorífico. Essa avenida, segundo a prefeita, deverá ser construída com verba do PAC-2. Vai ser uma avenida iluminada, dupla, vai ter uma ciclovia, portanto vai ser uma área nobre, muito bonita naquele trechinho ali. Vai passar em frente ao CPP. O CPP fica a 100 metros do viaduto, que passa sobre a linha ferra, próximo da Vigor. A prefeita comentou que não irá medir esforços para atender ao pedido da entidade. Celso Monteiro falou sobre o que vai conter o clube. As nossas obras já tiveram início desde abril, mês de abril. Nós dividimos o trabalho em duas partes. A primeira parte é a parte denominada de lazer. Estamos construindo duas piscinas, a piscina adulto, a piscina de crianças, a parte administrativa, campo de futebol. Estamos construindo também, vamos construir ainda um salão de festas para 500 pessoas. O salão seria na segunda parte. A primeira parte deverá ficar pronta agora, no mês de dezembro. Em função disto, é que nós estivemos aqui com a prefeita, trouxe a ela, inclusive, fotografias mostrando o andamento das obras, para que a prefeita pudesse sentir o andamento. Ela prometeu que semana que vem irá fazer uma vistoria em loco, até, para conhecer o andamento da obra. E nós viemos aqui solicitar a ela que dê prioridade ao nosso pedido, ou seja, a abertura definitiva daquela avenida, para que a gente, em dezembro, possa inaugurar as duas piscinas e a parte administrativa com livre acesso. Então, a prefeita garantiu, na presença de todos aqui, que vai fazer tudo o possível para que, no mais curto espaço de tempo, a nossa reivindicação seja atendida. O diretor do CPP aproveitou para mandar uma mensagem para os professores de Cruzeiro. E a segunda... Falei que são dois motivos que me trouxeram. O segundo motivo é para convidar a prefeita, que ela é professora, não sei se você sabe, a prefeita é professora, sócia do CPP, para a solenidade do dia do professor, que vai ser feita no dia 28, 28 agora, de outubro, dia do funcionário público. O dia do professor é amanhã. Mas nós vamos comemorar no dia 28, até porque existem uma série de eventos coincidindo com o dia de amanhã, então nós resolvemos mudar para o dia 28. Então a prefeita já garantiu que estará presente, representando a prefeitura e também como professora que é, deverá estar presente no dia 28. E eu aproveito a oportunidade também para dar essa mensagem, levar aos professores de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lavrinhas, Queluz, Vale Histórico todo, até Bananal, a mensagem do professor José Maria Cancelheiro, que é o nosso presidente do CPP, a pessoa que está bancando essa obra gigantesca aqui em Cruzeiro, foi candidato a deputado estadual. Então, em nome do professor José Maria, eu agradeço àqueles que honraram o professor com o seu voto e dizer que o CPP não é político. O CPP simplesmente existe em função do professor, nós trabalhamos para o professor. Tanto é que o slogan da campanha do José Maria era essa, professor vota em professor. Por quê? Nós precisamos ter alguém lá na Assembleia Legislativa trabalhando por nós. Infelizmente não deu dessa vez, quem sabe daqui a quatro anos. Então fica aqui o abraço do professor José Maria, o abraço meu, dos meus colegas aqui presentes, diretores também do CPP, a todos os professores, nessa data em que se comemora o dia do professor.